Estamos aqui hoje com o nosso Ceratossauro Dando uma lambida no barro aqui Bebendo um pouquinho de água né Nossa Cid aí tava bastante vazia Mas a gente tem que caçar alguma coisa também né Deixa eu utilizar um pouco do nosso faro Aqui parece estar bem calmo Mas tinha ó Já ia falar que escutei um Orodromeu bem distante Mas um Ava gruniu aqui meu Vamos caminhando aqui tranquilamente Deixa eu ver se eu consigo pegar a direção deste Ava Eu acho que foi pra cá que ele gruniu Deixa eu ir devagarzinho aqui Deixa eu olhar pra todos os lados Opa Pera aí Foi lá pra trás? Não é possível Você tá vindo pro lugar errado Deixa eu virar aqui devagarzinho Guarda isso que eu me jogo ali dentro da água meu Vamos correndo aqui Se eu não estiver escutando coisa Mas pode ser dois Ava né Deixa eu dar um segundinho Ó o Orodromeu Ele gruniu Parece que é pra essa direção aqui também hein Olha eu tô confuso Eu acho que a gente vai ter que atravessar Deixa eu carregar o nosso modo turbo aqui Vamos devagarzinho Ó Ali pra cima Nossa Parece que temos uma fartura aqui Eu vou ir correndo com tudo aqui Será que a gente consegue pegar esse galho e mimos? A gente vai ter que elaborar uma estratégia muito boa Porque se ele ver a gente Provavelmente ele vai correr muito rápido E a gente não consegue pegar ele na corrida Pronto Já chegamos aqui na frente Ó Tá perto hein Será que ele tá onde? Eu não consegui avistar nada ainda Opa opa Essa vegetação fechada Eu acho que ele tá ali na frente Deixa eu ir correndo aqui um pouquinho mais Até agora eu não tive visão de nada Ah Eu consegui avistar ele Tá vendo ali em cima da pedra? Ó Deitadinha ali tomando banho de sol Será que eu consigo pegar ele distraído? Ainda mais que ele tá de costa pra gente aqui Vai ser uma boa oportunidade Vamos lá Serato Correndo com tudo Isso Boa Conseguimos atravessar Devagarzinho aqui Já com o nosso moda stealth Ele viu a gente atravessando ali Ele tá ameaçando a gente É seu Serato Hoje não é nosso dia Nosso elemento surprise foi jogado fora aqui O Galimimus tá ligeiro ali Deitado na pedra tomando banho de sol Eu vou tentar ir atrás dele Mas eu acho que a gente não vai ter sucesso Porque o bicho já saiu correndo aqui Igual a bala meu Deu um salto ali Foi pro outro lado Girou Foi pra não ser aonde É Perdemos ele de vista praticamente Opa Olha ele aqui Vou tentar ir atrás Ó Ele virou aqui meu Tá ali Mas eu acho que eu não consigo Alcançar ele Volta aqui seu Galimus Você me paga É Não tem jeito Largar ele de mão É Galimus Você deu sorte Esse daí tava esperto Tava ali deitado Tomando banho de sol Mas tava aqui Olha só Nem tudo está perdido Vamos atrás do Ava mesmo Ainda mais que tem um grulino aqui Por perto Ó Eu acho que é ali pra frente Fiquei caminhando aqui Tranquilamente Deixa eu ativar meu modo turbo Eu escutei um barulho de passos Eu acho que o Ava já saiu correndo Deixa eu ir devagarzinho aqui Opa Opa Cadê você Lencinho Onde você foi parar O bicho subiu Ó Foi pra cá Vamos ir correndo Olha só Acho que estamos bem perto Eu já te avistei Não adianta você correr não Abinha Você vai virar meu hambúrguer Toma 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 Aê Conseguimos tá batendo o Ava com sucesso Agora vamos saborear essa carne aqui Rica em proteína Olha só que maravilha Finalmente poderemos deixar aí a nossa fome Sim Pô Sinto Cheia Pronto Vamos fazer algumas mordidas aí Estamos tranquilão com o nosso cerato Pronto Olha só Dá até um alívio né Ficar com a fome cheia Ficar tranquilinho Esses Ava aí Quebra um galho grande Maravilha Pronto Acabamos com tudo Caramba Nossa senhora tá com muita fome mesmo O que é isso Puta rápido Caramba Volta aqui Tá achando que você vai me atacar E vai ficar por isso mesmo Seu Uta Vamos atrás dele Olha só Foi pra direção do rio Ali e sumiu Ó Tá ali Tá ali Ele tá achando que eu não tô de olho aqui O bicho tentou pegar a gente na surpresa ali No momento que a gente tava se alimentando Deixa eu ir caminhando aqui tranquilamente Eu não sei pra onde ele foi Ainda mais que aqui é uma vegetação fechada É um pouquinho mais complicado Da gente tá enxergando Na direção que ele possa tá vindo atacar a gente Ele pode contornar e tentar atacar a gente por trás aqui Mas eu vou usar esse rio aqui Como defesa né Eu vou ficar aqui nessa posiçãozinha aqui A gente tem uma visão mais ampla E dá pra ver de onde ele tá vindo Enquanto isso eu vou caminhando aqui devagarzinho Vamos só pelas beiradas aqui Com o nosso ceratossauro Opa, opa Opa, o que é isso? Caramba Nossa, o bicho veio na frente ali Justo no momento que a gente tava olhando pra trás, meu Não acredito Quase que a gente pegou ele Foi por pouco, hein Ah, não Opa, opa Ele entrou ali no meio Virou aqui Correu ali Sumiu Deixa eu ficar atento aqui Cadê ele? Onde será que esse O tarapto Foi correndo? Oh Mordi Acertei ele Ah, você achou que ia dar esse mole? O tarapto Agora a gente tava duas vezes mais atento que o normal Vamos seguir que a nossa mordida pegou nele Olha, entrou aqui Tá ali É, você não vai deitar não Vamos atrás Vamos atrás que é lanche garantido Minha mordida pegou nele, né Porque a gente acertou a mordida nele Olha só Ele tá ali, tá ali, tá ali Meu Deus Caramba, o bicho tá brincando com a gente Mordi Acertei outra Vamos seguindo com tudo Ele tá tranquilo ali ainda Acho que a situação dele não tá tão crítica assim não Opa Vamos atravessar aqui Vamos atrás Pronto Aí Consegui atravessar Meu Deus Caramba Minha estamina acabou, meu Não é possível Olha o tarapto Hoje é seu dia de sorte, hein Minha gasolina acabou, meu E não tem um posto aqui perto pra gente abastecer Meu Deus Ó, deitou ali Caramba A situação dele tá bem ruimzinha já, hein Ele tá deitando Tá parando Corre um pouco Descansa Ó Quantidade de estrato tomate desperdiçado aqui no chão Deixa eu atravessar aqui devagarzinho Opa Acho que não foi uma boa ideia eu atravessar aqui, hein Vamos estar gastando um pouco do nosso fôlego aqui É, eu acho que esse tarapto entrou ali no meio da vegetação Eu acho que ele vai conseguir fugir da gente Deixa eu atravessar mais um pouquinho Agora eu vou utilizar o meu faro aí Quero encontrar ele Ó, as pegadas dele tá aqui Tem aqui Já atravessou aqui, foi ali pro outro lado Estamos chegando perto Vamos pagarzinho aqui, andando Será que ele tá aqui no meio dos arbustos? Eu acho que não, hein Ó Bicho sumiu Olha ali na frente Olha ele correndo ali Volta aqui Agora tu pede socorro, né O tarapto Olha, ele tá com muita sorte Porque a nossa gasolina tá acabando toda hora, meu Deixa eu ver se eu consigo alcançar ele ainda Será que ele foi ali pra cima? Cadê, hein? Esse bicho é resistente, meu Olha, ele tá durando bastante Opa, opa Vou tomar aquele banho de sol que a gente necessita E a gente tá com uma gotinha aqui, né? A gente tomou uma mordida de leve É, não frio tanto assim o nosso cerato Mas estamos tranquilo Opa, caramba De lofossauro grumindo aqui por perto Isso não é muito bom para o nosso cerato, hein? A gente tem que ficar esperto Parece que tá aqui por perto Eu não sei se é um bando Eu escutei uma ameaça, uma localização Ó, parece que é ali pra cima, hein? Eu espero poder ficar aqui tranquilo com o nosso cerato Estou aqui comendo o meu lanchinho Que maravilha Nossa fome desceu um pouco aí Já tem bastante tempo que a gente tá aqui nessa região descansando E eu tenho que beber água Vamos lá, né? Eu vou deixar a nossa carcaça aqui Eu espero que não apareça algum aproveitador por aí, né? Mas como parece que tá calmo aqui Eu acho que vai ser tranquilo Vamos lá Vamos utilizar o faro do nosso cerato Olha só que fartura de água ali na frente, hein? Acho que a gente vai ter que correr um pouquinho Até chegar ali na frente Olha só Parece que a gente tá bem perto, né? Vou ter que correr tanto assim, né? Vamos lá Pronto Chegamos praticamente Olha só que maravilha Podemos beber a nossa aguinha aqui Ó Chegar aqui bem no beralzinho Ui, meu Deus Caiu Caramba Quase que eu caí lá embaixo Pronto Aí, encheu a nossa água rapidinho, meu Caramba Pronto Vamos voltar Deixa eu olhar pra todos os lados aqui O que é isso? Caramba Meu Deus, um espelho sobra aqui, meu Não, 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 não Caramba, ele vai me pegar Não acredito Meu Deus, o visto tá vindo Caramba Meu Deus, onde tá a minha carcaça? Caramba, vou ter que ir pra direção da minha carcaça Só assim, eu acho que ele para de seguir, gente É a carcaçinha Vou ter que se sacrificar Pelo bem maior Vou correndo com tudo Aqui, 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 aqui Estamos tranquilos, espinossauro Não queremos problemas Olha, acho que ele tá vindo Fique tranquilo Vamos dar amizade Fique tranquilo Não queremos brigas Meus queridos Estava com fome Eu vou sair fora daqui com tudo Ele parou ali e tá olhando pra carcaça Esse é o momento que a gente joga a bomba de fumaça E vai embora com tudo Aqui dessa região, né? Felizmente, a nossa alegria durou um pouco aqui Eu vou ter que migrar, né? Porque ficar numa região onde o espinossauro domina Não é muito bom O nosso ceratossauro Isso é muito perigoso Ainda mais que ele pode pegar a gente na surprise aí, né? Eu vou atravessar aqui Vou ir lá pro outro lado Que é necessário Vou nadar um pouquinho aqui Pessoal, a gente vai ficando por aqui Espero aí que vocês tenham gostado aí Da nossa jornada de hoje Com o nosso ceratossauro aí O nosso caçador Tivemos um dia bem agitado aí, né? E a gente se vê num próximo episódio aí E muito obrigado aí por ter assistido Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho Comente e deixe lá Compartilhe Fui! Fui! Fui!